Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alvina Viegas e você está no canal Crochê da Alvina Viegas. Hoje eu venho apresentar para vocês esse trabalhinho que eu concluí. É um trilho de mesa ou passadeira, não sei como é que vocês chamam na região de vocês. Aqui eu chamo como trilho de mesa. Bom, antes de falar os detalhes desse lindo trilho de mesa, eu convido vocês a deixarem aquele joinha, a comentarem abaixo aqui do vídeo. E se você for novo aqui no canal e está gostando dos conteúdos que posto aqui, convido você a se inscrever e, ao lado, ativar o sininho todas para ficar recebendo as notificações dos conteúdos que eu posto aqui na plataforma. Bom, esse trilho de mesa, ele é o trilho tulipa. Eu vou deixar o vídeo de onde eu fiz esse trilho, abaixo aqui na descrição dos vídeos, tá? Eu não lembro o nome da moça agora, no momento, para falar, mas eu vou deixar a videoaula dela aqui na descrição dos vídeos. O bico do trilho tulipa, eu fiz pela aula do professor Samuel, blog do crochê, se eu não me engano. Esse bico, ele fez no tapete 3D, tá? É bem fácil de vocês acharem. Esse trilho de mesa, ele ficou medindo 1,4 de comprimento por 49 de largura. Agora, eu fiz esse trabalho com barbante número 4 e usei agulha 3,5. Essa cor é uma cor salmão. Espero que vocês tenham gostado, desculpe a ausência aqui no cantinho. É que, né, é complicado, né? A gente tem muitos a fazeres, mas vamos que vamos, né? Não vamos desanimar. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pela presença aqui no meu canal. E não esqueça que eu, ó, estou sempre presente lá, deixando o meu joinha, visitando os amigos. Mas não consigo visitar todos no mesmo dia, tá? Então, vocês aguardem que em breve vocês terão a minha visita. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Beijinho. Tchau, tchau.